Música É isso aí meus amigos, Roca Vegas ao vivo aqui no Show Livre, salve salve rapazes, sejam bem vindos Foram recebidos pelo calor paulistano, né? Nossa, bicho, que surpresa maluca Pô, primeiramente, de verdade é uma grande satisfação a gente estar aqui Show Livre é uma referência para todos nós Pô, conheço seu trabalho de longas datas E a gente está aqui hoje, é uma grande realização, obrigado pela atenção Pô, a produção do programa, demais, som, demais Ó, obrigado A gente que agradece aí Rapaziada, são quantos anos de Roca Vegas? O Roca Vegas juntou em torno de 2008 Mas a gente demorou pra caramba no laboratório pra ver o que é que tirava da cartola E lançou o disco só em comecinho em 2012 Caramba É, a gente leva em torno de quatro anos pra compor um disco Compor um disco Ah, demora um pouquinho, né? É, demora um pouquinho, mas quando sai sai legal A banda é muito maluca, a banda tem música pra quatro discos Mas existem quatro caras aqui super indecisos Então, é isso que é isso Vai, demora É, demora E, pô, é isso mesmo A gente passou no laboratório tentando encontrar aí vários timbres Sei lá, pegando um pouco da personalidade de cada um Atrás de fazer um som que não existe, mas você acaba puxando Sempre existindo É mais uma composição, um mix E sempre essa formação aqui, Maurílio? Sim, sempre essa formação Mas no início tinham mais dois integrantes, né? A gente tinha o Cid, que ele fazia a partir dos samples Na verdade, a composição era feita pelo Daniel e pelo Cid E tinha o Bruno, que era outra guitarra Ah, legal E aí, pô, foi passando o tempo E as músicas do disco novo foi ficando mais minimalista O Bruno, pô, virou papai E aí ficou difícil pra gente estar conciliando algumas agendas E aí, pô, é um grande amigo nosso Ainda compõe algumas coisas com a gente Mas aí inventaram de eu tocar guitarra, irmão Até isso E aí eu tô aqui, tocando guitarra e cantando Se engana, melhor que eu Ele era guitarrista no Switch Olha só No comecinho lá, ele era guitarrista Aí desistiu que você só cantou É folgado, né? É folgado pra caralho É, é muito fácil Você cantou, não é fácil Você toca as bases, né, Daniel? Isso que você solta ali no meio da música Então eu disparo O que eu tinha que tocar eu já toquei antes E aí a gente picota os pedaços da maneira que eu acho mais interessante pra estar disparando E que dá pra usar as mãos que eu tô ocupado, né? Sim E tal Eu gostaria de tocar mais coisa Mas a parafernália cresce Cada Um sintetizador que eu tenho que trazer É mais um negócio E a cada ensaio que você vai pra levar tudo, né? E aí Depende do show e tal Quando é uma coisa maior eu levo mais parafernália Quando é menor eu levo menos Mas é isso aí Eu gostaria de tocar mais Mas a função ficou pra mim Eu gosto E dispara Já foi composto É tudo nosso Ele não se confunde Nunca se confundiu Lançar uma coisa errada Olha que sonho Ninguém percebe Ninguém percebe Entra poque, poque, poque E aí ferrou, né? Aqui é porque não pode fazer feio contigo, né, Clemente? É, o bicho mandou bem aí E vocês estão gravando o líquido, então, né? Lançaram um single, né? Anti-herói Já tá bem no YouTube, né? Tá com mais de 60 mil views Foi surpresa pra gente, na realidade, né, cara? Porque é um disco É um videoclipe que Ele tava engavetado A música já estava pronta Já há um tempo A gente vinha trabalhando esse novo disco líquido Com o Léo Ramos Que é ele que tá produzindo Pra quem não sabe O Léo Ramos, se não me engano, é do Supercombo? O Léo Ramos é o vocalista do Supercombo Pô, cara, muito instrumentista Grande amigo nosso E, pô, tá, pegou Inverteu a banda Botou a banda ao avesso Olha só E aí, pô, experiência nova E tá sensacional O Anti-herói já vem dessa fonte, né? E a gente fez esse clipe Que é o clipe através do Gravando Bandas Que o Dereck entrou em contato com a gente Que ele já fez várias bandas E, pô, é um clipe basicamente simples, né? Dentro de um estúdio Com as projeções que a gente usa em alguns shows E, pô, teve uma aceitação incrível Achamos chegando a 62 mil views Acho que tem três meses Pô, pra gente Pô, pra gente É uma grande conquista, né, cara? Assim, né? Uma banda que é nova Uma banda que, pô, teve esse... Mas é um vídeo que conta a historinha, né? Da música, assim Ele é bem amarrado com a banda, a performance e tal Mas é um bom vídeo Muito bem feito Quem foi que dirigiu mesmo? Cara, quem fez a direção foi o Eric Borba Dereck Dereck Borba Desculpa Você quase apanhou da banda, hein? Pô, tu viu? Não, ia apanhar do Dereck, né? O cara é meu amigo há mais de 15 anos Você tem sorte que não é o Dereck Green Que é o dobro desse cara aí Mas o mesmo tamanho, viu? E aí, Plemend Também, um adendo aí O que o Marilho tá falando Dentro dessa história aí do primeiro disco, né? Esse gap que tem Do começo de composição até o fim É isso que eu ia falar, né? Demorou do primeiro do Baile em Putz pra agora, né? Demorou também Mas o que aconteceu? A gente não queria largar o osso Eu, principalmente E aí, agora, com a história de ter um segundo olhar de fora A gente também adotou essa técnica, tática, sei lá o quê De lançar os singles Para não ficar dez anos fazendo um álbum Ah, legal Entendeu? E aí vai ficar soltando um a um A intenção era fazer isso bimensalmente Mas é muito trabalho Porque a gente quer lançar já com videoclipe E aí tá abrindo um pouquinho essa ponte Três meses pra lançar uma coisa e outra Mas o plano é esse Então agora já tá ficando quase tudo pronto Uma coisinha e outra vai ficar pra depois Mas vamos lançando de single De AP no máximo, eu acho Pra fazer álbum agora Enfim O álbum tá quase pronto Mas não vou soltar o álbum todo não Vai soltar aos poucos Vinte anos depois O Roca Vegas Aliás, quer dizer, o Roca Vegas é o quê? O nome próprio, né? Rapaz? É Você que sabe Não, a história é o Roca É o Roca, né? É rock e tal O Vegas era uma espécie de lembrete pra gente, sabe? De diversão De parar de ser tão roqueirão E tão mausão E se divertir mais Era basicamente isso Uma espécie de conceito Que já vem com o nome Mas que na verdade, cara O tiro saiu pela culatra Todo mundo já mais maduro, sabe? E aí não tem mais essa Cachaça toda Todo mundo casadão Então Aí a coisa foi se acertando, cara Começo de banda Eu e o Maurilhinho tocavam já há muito tempo Lá pra 90 e pouquinho Já tocavam junto Então a gente se entendia Mas o resto do grupo Enfim, pra tudo se entender Foi isso aí mesmo Mas agora se preocupa não Que acelera o passo Que legal Resumindo a história Vocês ficaram tudo velho Barrigudo Estão tudo em casa Mas é mais pra ali Mais pra ali, né? É, o Igor E o É Breno, né? Desculpa, Breno Então vocês estão mais Na cachaça ainda, né? O Breno é jovem O Breno é jovem Roca Vegas Diretamente de Fortaleza É isso mesmo, né? E é isso aí Vocês não são de uma cidade vizinha? Não, vocês são de Fortaleza mesmo Cara, eu sou da Bahia, na verdade É, nacionalismo Você é baiano, né? Cara do baiano, tá vendo? Eu tô vendo Você é o cabelo típico do baiano E eu sou da terra do Takaká Sou de Belém do Pará Olha aí Você é da Belém, né? Rolou até uma rima Que legal E você é de onde, Breno? Da Paraíba Da Paraíba, Breno? Olha só Banda é muito eclética De país e cidade Estabelecidos em Fortaleza Aliás, a cena de Fortaleza Vem crescendo, né? Agora que a gente nunca Ouvia muito falar de lá E das bandas de lá E hoje também tem aqui O Jonathan Doll Os Garotos Solventes Verônica Decide Morrer Vocês Como é que tá lá? Selvagens 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 Eu já venho de uma geração Estou há 20 anos tocando, né? Eu antes tinha o Sweet Stance Que era uma banda de hardcore Pô, aqui acabou em 2006 E a gente montou o Roca Agora em 2008 Agora, ó Então Eu também faço alguns shows lá E eu vejo esse crescimento Muito de perto, né? Sempre lá teve muita Qualidade de artistas, né? Eu, antigamente A Empire Que era minha produtora Ela era um selo Então, poxa A gente lançava muitas bandas Tipo Jumenta Parida To Fuzz Caponte Tinha muita banda boa Porém, não tinha essa conexão Com São Paulo, né? E aí a informação Não chegava, né? Ficava naquela história De, pô, o que é que acontece lá? Hoje você for ver, bicho Tem um cidadão instigado Que é de Fortaleza Tem todas essas bandas Que você falou Então a conexão São Paulo Brasil e Fortaleza Ela está mais presente Ela está mais junta, né? Então acho que é por isso Mas, bom Realmente, hoje Tem muitos festivais lá Tem Ponto C.E. Tem Selvagem Art Mix Festival Tem... Enfim Muita coisa rolando Muita coisa acontecendo E a galera se antenando mais Em vir pra cá Então acho que é isso Que legal Que legal Sejam bem-vindos Obrigado E vocês têm show amanhã, né? É isso mesmo? É, a gente tem show Quinta-feira Show essa semana, né? É A gente vai tocar com Nossos amigos do Sugar Cane Comemoração de 20 anos De banda deles Lá em Piracicaba No casarão do Rock Legal Pô, vai ser muito legal Já toquei lá Com a minha outra banda Tenho vários amigos Galera, se liga aí Que o bicho vai pegar lá Com o Rock Quero que vocês conheçam a gente Quero que vocês conheçam a gente No palco Que tem uma energia foda E... Bom E sábado A gente vai estar com o Dance of Days Lá e nos despedindo também do Hangar, né? Ah, sim Tendo essa sequência de shows Que o Hangar vai fechar Então a gente vai estar fazendo Nossa despedida no dia 22 Com o Dance of Days Lá no Hangar Ó, que legal Ele foi lá com a banda dele Há 20 anos atrás Eu notei com vários amigos Chega lá Não tem mais ninguém Todo mundo desistiu Tocando pelo gordo, velho Ó, eles já me avisaram aqui Se não for, bicho Ó, bicho Foi pegar Não, e ele esqueceu de mencionar Que nessa época aí Do selo e tal Não sei o que Era pra internet, velho Era carta Trocar demo tape Era, era demorável Informação Ficou pilhas e pilhas de CDs Lá pro Maurílio Na Empire, né? Ó Que legal Aliás, o Cidadão Instigado A gente lançou lá no musical Eu com o Gastão Moreira Na primeira vez Sim Eles tocaram na televisão Em São Paulo O Quilotones Barril Novo Fala aqui pra vocês Ó Fala, show livre Clemente, companhia Mande um abraço Do Quilotones Para o Maurílio E toda a galera Do Roca Estamos aqui curtindo Em breve Vamos estar juntos Yeah Valeu Bandaça, cara Bandaça, Quilotones Bandaça, Quilotones O Alex Costa Fala Acompanhei muito o Maurílio Na época do Sweet Dance Há pouco tempo Passei a conferir Um novo trabalho Muito bom Diga-se de passagem Sucesso e vida longa Ao Roca Valeu Clemente, passe meus agradecimentos Ao Maurílio Por ter trazido A Pleb Hood Pra tocar no Fortaleza Olha só É isso Eu agradeço Obrigado Você ter levado A Pleb Hood lá O que é bom Tem que ir pra lá Sim, com certeza Demora um pouco Mas chega O Henrique Guerra Fala Ae, Rocas Diretamente de Recife Curtindo a sonzeira O Breno Santos Seu xará Mas essa galera Aqui de Pacaxuz Tá ligada Manda um salve Rocas Pacaxuz é o que? É sal Pacaxuz não está de próximo Lá de Fortaleza Salve de lá É sal Sal E Pacaxuz A gente chama carinhosamente De Pacaxuz Que é a Massachusetts Brasileira Olha só É O William Pinheiro Fala Massa Parabéns Rapaziada do Roca Vega Sonzeira Não posso falar Que ele falou um palavrão Aqui Pode ficar falando palavrão Menino Sua mãe não te ensinou Não Falou aqui Que é do Carvalho O som de vocês O Jorge Lucas Fala Gostaria de saber Qual o modo De composição Da banda Se produzem Um instrumental Em primeiro plano Ou o texto Das músicas Rapaz Também quero saber Quem vai? Bom Na realidade Tem tudo de um pouco Eu tenho um formato De compor O Daniel Ele tem um outro Formato de compor E o Igor também E o Breno também Hoje A gente está meio que Juntou tudo isso E tem músicas Que saem instrumentais Meio que feitas Ali no computador Com os riffs E outras Eu chego com um esqueletinho Lá no violão E já com a letra pronta E os meninos Jogam em cima Um bocado de composição Aí veio o nosso produtor Léo Ramos Juntou tudo dentro De uma panela E disse Meus amigos Vamos limar tudo isso E ficar só 30% E o cara fez mágica Músicas estão mais minimalistas Eu acho que é um novo formato Que a gente está bebendo Da fonte Para usar Aprender Sabe aqueles quatro anos Que a gente falou Podia ter sido duas semanas Rapaz Vocês eram quase uma banda progressiva A essência está toda lá Esses quatro anos Foram toda a nossa essência De mudanças E aprendizados E tudo mais Então o formiga O Daniel no caso O papel dele é formiga Ah o formiga É o formiga É nóis O grande Daniel ali Ele tem um home studio Em casa lá Então a gente geralmente Vai para lá Passa tarde lá Gravando Fazendo coisas Criando Compondo E é isso É isso Acho que Olha só Ou seja Vocês brigam pra caramba Né Igor Para compor É uma briga Chega de um jeito É horrível O Marcos Pontes Filho Fala Grande Maurílio Roca Vegas Como você vê A cena independente Do rock Nos dias de hoje Principalmente Em Fortaleza Manda alô Para Itaitinga E aí Itaitinga Uh Massa Rapaz E aí Como é que você vê a cena E todas as perguntas dele Cara A XB que já falou É Falei Mas eu Pô Você vê muito Muita banda boa Né Bom Como é que eu vejo A cena hoje Direto Sendo bem direto É Pela minha experiência E pelos meus estudos Do que eu recebia Como selo Do que eu acompanho Como produtor E como músico Eu vejo Fortaleza Tem um diferencial Gigantesco Em termo artístico Certo Porra Você tira lá 10% Do que não presta 90% É coisa boa De verdade Então isso é desbalanceado Em outros cantos Que eu vejo Não é porque eu sou de lá Sim Eu vejo que a galera Realmente Ela é Preocupada com isso Porém Ela é imatura ainda Imatura Porque até não acontece Muito Não tem mercado Business Não existe isso É mais arte do que o business É mais arte do que outra coisa Então todo mundo fica sambando Um pouco no amadorismo Para isso crescer Porque a música tem os dois lados Tem a parte artística E tem você Se projetar Você fazer turnê Você lançar um disco legal Você Bom Então está faltando esse passo Além do tal profissionalismo Do tal maturidade musical Sei lá Artística Olha que legal E aí o Maurílio É claro Como grande produtor E empreendedor Vai catar todas as bandas Total A gente já faz isso Vou abrir o coração Aqui Que esse cara Esse cara aqui Foi uma inspiração para mim Quando eu era jovem Acho que para ele também Rapaz Faz tempo É Faz muito tempo Quando eu era mais Mais jovem Pouco Eu era criança A gente tocava com 12 anos de idade Eu ensaiava no estúdio Desse cara aqui Abria a porta Tinha um baixo Desse também Aquela velha história E já acompanhava o suíte Já era fã Já ia para os shows E hoje a gente está tocando junto Então tem toda essa história Essa bagagem Olha que bacana Olha isso aí Acho que o Maurílio Fez uma grande parte da cena Acho que rock and roll Do Ceará De Portalesa Faz parte Vai ter um livro aí Mais para frente Pode deixar para esperar Esse livro vai ser grosso Porque o cara é antigo Até com todas as histórias Só está com 30 anos Quase uma bíblia 28 Faz 30 já O Bruno Jones Fala Clemente Beleza mano Beleza Bruno Ele quer saber Quais as influências Dos componentes E como fizeram Para moldar o som da banda Agora se foi 4 anos Para compor Agora faz uns 4 Para descrever As influências Vai fala aí Eu acho que basicamente Esse trio aqui A influência mais punk rock Articore californiana Aquela onda lá Brenão Também Acho que pode ter o Muse também Para chegar a uma modernidade Não, eu não gosto de Muse Não gosta Eu não gosto Mas bem Todo mundo também é super fã De, por exemplo, Pink Floyd Sabe? Mas super mesmo Então A coisa varia Grotescamente A intenção da gente É sempre tentar reunir O que a gente gosta Sendo velho ou novo E traduzir Na nossa forma Do nosso jeito E ser música que a gente gosta Que acho que vai Se conectar E mexer com outras pessoas Tanto quanto mais com a gente Então acho que a busca Está sendo essa Está sendo da nossa própria verdade Dentro disso daí Independente do background Do punk rock Independente de Para onde o mercado está indo Enfim Acho que o Brodo queria ouvir Pelo menos umas 3 4 bandas aí Pronto Vamos falar lá Os comuns Pink Floyd Queens of Tornade Fate No More Sei lá Radicalizada toda Bad Religion Pennywise No Effects Corrida em Câmbria Das nacionais Tem o Dead Fish O Sugar Cane Bom Essas bandas todas Fizeram parte aí Da nossa evolução musical Né? Da nossa Bom Nossa história É isso aí Como dizia o Chacrinha Nada se cria Tudo se transforma É Rapazes Considerações finais Aí tem um recado Para quem está assistindo Para a nossa audiência Quando sai o disco Show Repetir Quando é o show Considerações finais De verdade do nosso lado Estamos aprendendo muito E revendo nossos amigos E estar vivendo de novo Essa experiência Fazendo shows em São Paulo E com outro formato Que é o Roca E sendo muito bem recebido É a primeira parte Que eu queria dizer Que é uma gratidão imensa Para mim está sendo uma experiência Uma experiência nova E muito revigorante E aguardem Em breve A gente vai estar lançando O OVNI Objeto vivo Não identificado Que é o nosso próximo single Agora em agosto E a gente vai voltar em breve Nos aguarde Acompanhe aí No Instagram Nos stories Nas redes Que a gente está colocando tudo Todos os dias O que está acontecendo Aqui em São Paulo Nossas construções E tudo mais Que legal Rapaziada Boa sorte aí para vocês Quero ouvir esse disco aí Daniel, você ia falar alguma coisa? Te interromper? Cara, eu queria fazer uma adição Aí o que o Maurílio falou A gente está sendo De fato Muito, muito Muito bem recebido Assim Eu chamaria da comunidade Do rock Aqui em São Paulo De uma maneira que Eu estou tipo Lisonjeado E queria agradecer muito A essa galera O próprio Léo Ramos Tatada Sob controle Muito obrigado Quem mais? Palaya Vamos lá, Lourão Tem um bocado A gente vai passar aqui O Capilé Fazer só um especial aqui Aliande Enfim Obrigado, galera Vocês são demais Bom, vou fazer aqui Um agradecimento especial Para a nossa equipe Que está aqui com a gente O grande Bebeco E Rafa Eleutério Aqui da Voar Imagem Também Nossos companheiros Faz parte da banda Todos os momentos Para a gente depois Fazer um bem bolado De imagens Vocês foram resumidos Nos agradecimentos Tem gente que chega aqui Agradecendo Eu não queria agradecer A maçaneta da porta Porque ela estava lá Para eu poder abri-la E sair Rapazes, obrigado E vamos terminar com música Com o Rocka Vegas Ao vivo no Show Livre A maçaneta da Hoevei-la A maçaneta da É uma liga É uma liga É uma liga